Música Oiê, começando mais um programa super chocolatudo e hoje eu vou te ensinar a fazer um biscoitinho Twix que é muito fácil de fazer e é maravilhoso Pra fazer meu caramelo eu vou precisar ferver uma xícara de creme de leite e assim que ela ferver você separa e deixa de lado Na sequência, em uma panela bem alta, você coloca duas xícaras de açúcar com duas colheres de sopa de glucose ou de mel e deixa em fogo baixo até que essa misturinha fique numa cor âmbar Assim que o seu caramelo chegar na cor âmbar, você acrescenta o creme de leite por cima e vai mexendo muito, muito bem até que tudo se misture Cuidado pra não se queimar porque normalmente o caramelo dá uma subidinha enquanto ele se mistura mas vai mexendo que logo logo ele chega na consistência certa Agora é só colocar dentro de um potinho e deixar esfriar um pouco até ele ficar mais consistente e aí é só passar por cima de cada biscoitinho e levar pra geladeira Música Agora é a hora da parte mais divertida A gente vai temperar o chocolate amargo Pra isso você vai derreter 280 gramas de chocolate amargo de boa qualidade até que ele chegue entre 45 e 50 graus Depois é só jogar em cima de uma pedra de mármore e deixar essa temperatura baixar pra 27 graus Música Aí você volta um pouquinho pra dentro do banho-maria e deixa a temperatura aumentar até chegar a 32 graus Tá pronto, agora é só usar Eu aqui coloquei dentro de um saquinho de confeitar e aí é só colocar um pouquinho do chocolate por cima de cada caramelo e levar pra geladeira por 3 minutos E tá pronto o biscoito Twix Espero que vocês tenham gostado Nos vemos na próxima receita Beijo, tchau Música 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 Música